Bom dia gente, aqui é Cintia Antunes do canal Motocando no Vale Hoje o nosso rolê vai ser para São Bento do Sapucaí São Bento você vai sair, sentido Campos do Jordão pegar para Santo Antônio do Pinhal, Santo Antônio do Pinhal, sul de Minas e a gente cai em São Bento do Sapucaí Hoje vamos conhecer o restaurante lá na Roça comida caseira, super simples e gostosa hoje vai ser uma galinhada com uma moda de viola olha que legal, a gente vai lá conferir vem com a gente, mas não esquece de dar o like na nossa fanpage no nosso Insta e se inscrever no nosso canal no Youtube Motocando no Vale até mais e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então a gente vai curtir, vai passar imagens pra você dessa roda de viola rolando Comida caipira, torresminho, leitoa, galinhada Nossa, uma fartura Agora olha isso daqui, lá no fundo tem a pedra do baú Música Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regado que corra as campinas Ao subir eu ia passear de canoa Ali na lagoa de água cristalina E doce lembrança daquela bênção Onde tinha dança ele era a menina Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também o sina Se estou contrariado, vai indo derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Passa-me do meu postado, o amor também não é ruim Eu sofria pelo mundo, hoje eu vivo no jardim Sei que eu não quis passar, mas ele disser assim Dormou no cordão de mola, já não dormou no cabelo Vivo muito com a mulher, mas a briga vai ter fim Você é que eu falto nela, meus cunhado, pade em mim Eu sou bem, eu sou bem, eu sou bem, eu sou bem Motocando no Vale hoje está no Lá na Roça Um restaurante com essa vista sensacional Em São Bento do Sapucaí Quando você entra em São Bento, você vai sentir do bairro Bairro Serrano Bairro Serrano